Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Rede de Computadores, nesse terceiro módulo do curso Técnico em Informática. Meu nome é Alexinha Bartolomeu Liberato, sou professor especialista dessa disciplina, Rede de Computadores. Fui professor do UNESC entre 2006 a 2010, lecionando as matérias de Introdução à Programação, Algoritmo e Estrutura de Dados, Interface com o Usuário, Administração de Sistemas de Informação, Banco de Dados, Gestão de Tecnologia da Informação e Lógica Matemática. Também fui coordenador das pós-graduações em Rede de Computadores e Engenharia de Software. Sou professor do IFES Campus Colatina na Coordenadoria de Informática e lecionei as disciplinas de Aplicativos Computacionais, Sistemas Operacionais, Estrutura de Dados, Sistemas Operacionais de Rede 2, Redes One Interconectividade. Atualmente, leciono as disciplinas de Introdução à Redes, Implementação de Redes Locais, Instalação de Redes e Projetos de Redes. Sou graduado em Processamento de Dados, Especialista em Gerência de Redes, Concaveamento Estruturado e Mestre em Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional. Trabalhei durante 15 anos prestando consultoria a várias empresas de Colatina, principalmente desenvolvendo sistemas informatizados e projetos de acabamento estruturado. Nessa nossa disciplina, você conhecerá uma pequena parte deste mundo maravilhoso, que são as redes de computadores. Só para ter uma ideia, quando falamos de um computador, sempre imaginamos este ligado à grande rede mundial de computadores, ou seja, à internet. Dificilmente imaginamos um computador ligado apenas a uma tomada de energia elétrica. Não deixe de cumprir as tarefas das semanas, assim como realizar as duas avaliações, pois toda a pontuação sairá destas atividades. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os principais conceitos e históricos que são importantes para o bom desenvolvimento, tanto acadêmico quanto profissional. Por apresentar uma metodologia flexível, nossa proposta favorece o ritmo de aprendizado de cada aluno. É preciso, no entanto, ficar atento aos prazos de sedimentação, dos conteúdos e resolução das atividades avaliativas, para que você não se sobrecarregue nem perca o ritmo de estudo. Mesmo que você já conheça ou utilize rede de computadores, essa disciplina é de extrema importância para sua vida profissional. Por isso, estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Cara aluno, encerro desejando sucesso e um forte abraço.